Abra sua bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Gálatas 5, 1 Eu vou dar uma corrida hoje, bem corrida, porque tenho 10 minutos para falar com vocês Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jogo de escravidão Não, volta, volta, é brincadeira Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para quê? Diga assim, eu sou livre em Cristo Jesus Portanto permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jogo de escravidão Ele já fez você livre, não deixe nada escravizar você, não deixe nada escravizar você Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar Que está obrigado a cumprir toda a lei Vocês que procuram ser justificados pela lei Separam-se de Cristo, caíram da graça Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça, que é a nossa esperança Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum Mas sim a fé que atua pelo amor Vocês corriam bem Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama Um pouco de fermento leveda toda a massa Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão Por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade Mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor Baixe sua cabeça, junte suas mãos Vamos fazer uma oração Senhor Deus e Pai, muito obrigado Obrigado Senhor pelas nossas vidas Obrigado porque o Senhor está aqui O Senhor está conosco todos os dias Obrigado porque podemos ouvir palavras como essas Seja forte e corajoso Sabemos que o Senhor está conosco todos os dias Até o fim dos tempos Obrigado Senhor Porque temos em quem confiar Temos um Deus com quem conversar Pai, muito obrigado Obrigado Senhor pelo povo do Abajove O melhor povo dessa terra Senhor, um povo que é apaixonado pelo Senhor Se entrega ao Senhor Que fala do Seu amor às pessoas Pai, obrigado pelo Abajove Obrigado porque nós podemos cultuar aqui todos os sábados E nós Te agradecemos Senhor Sempre e sempre Amém Amém Queridos, a circuncisão Que Paulo estava falando ali Era a marca, era o símbolo Da aliança que Deus tinha com um homem chamado Abraão Abraão foi a pessoa que iniciou o povo judeu O povo de Israel Então quando Deus chegou para Abraão Ele falou assim De ti eu farei uma grande nação E ele colocou uma marca Um símbolo Nessa aliança que eles tinham Que era a circuncisão Depois Quando Moisés trouxe a lei Fazer a circuncisão Era a lei Era uma obrigação Ou seja A circuncisão Era uma lei Para o povo judeu Que mostrava Este é o meu povo escolhido Esses que carregam esse símbolo Esses que carregam essa marca Esses fazem parte do povo de Deus Aqueles que carregam então a circuncisão Estes eram o povo de Deus Então Circuncisão é a marca que separava o povo de Deus Israel Circuncisão Gentios Incircuncisão Incircuncisos Aqueles que não eram do povo de Israel Incircuncisos Ou seja Para os da lei Para ser povo de Deus Você deveria se circuncidar Sendo assim As suas obras Sendo assim As suas obras externas São o que Te dão direito Mérito De salvação Mérito De fazer parte Do povo de Deus Eu não tenho tempo Para explicar Todo o processo De circuncisão Você pode procurar No Google Depois Só não clique em imagens Mas Então Era isso Era o sinal Que mostrava Que aquele povo Era o povo separado De Deus Então Paulo Ele está falando Sobre isso Ei Vocês já são livres De toda e qualquer obra Se vocês se circuncidarem Vocês vão ter que cumprir a lei Porque vocês vão fazer parte Da aliança Do povo Que está na lei E aí Isso Você vai estar tentando Trazer justiça Salvação Para você mesmo Através das suas próprias obras Não faça isso Não se escravize a isso Você já é livre em Cristo Jesus Paulo estava falando Contra isso Não faça isso Estava falando sobre O judaísmo E em Efésios 2 11 Então ele diz assim Portanto Lembre-se De que Anteriormente Vocês eram gentios Por nascimento E chamados Em circuncisão Pelos que se chamam Circuncisão Ou seja Vocês eram Chamados Não povo de Deus Pelos que eram Povo de Deus Pelos que se chamavam Circuncisão Feita no corpo Por mãos humanas E aí ele faz questão De escrever Que era feita no corpo Por mãos humanas Para mostrar que A mão É aquilo que nos faz Ter esforço Trabalho Mérito A mão é aquilo que nos faz Conquistar as coisas Ou seja Aqueles que se baseiam Confiam na circuncisão Para ser povo de Deus Esses são os que tentam Fazer algo Boas obras Para estar na presença de Deus Para serem salvos por Deus Para poder fazer parte Do corpo de Deus Para poder fazer parte Do povo de Deus Então ele faz questão De colocar ali Que aquela circuncisão Era feita por mãos humanas Ou seja É feito pelo esforço E quanto mais você confia Nesse esforço Aí você poderia fazer parte Do povo de Deus Mas Paulo Ele está lutando Contra essas coisas Ele está falando Contra isso E muitos crentes Então eles até Confessam Ok Para minha salvação Eu não preciso de obras Eu não sou salvo Pelas boas obras Que eu faço Foi graça de Deus Misericórdia de Deus Ele ter estendido Ele ter dado O filho dele Para que eu seja salvo Mas quando nós falamos Que a vida que você tem Após salvação As bênçãos que você tem direito Após a salvação É um presente para você É uma dádiva de Deus Para você Muitos rejeitam essa notícia E era isso que estava acontecendo Ali em Gálatas Algumas pessoas estavam falando Ei, ei, ei Vocês foram salvos Pela fé em Cristo Tudo isso Mas você vai ter que se circuncidar Para ser povo de Deus Ou seja Você vai ter que fazer Algumas coisas Para se manter Como povo de Deus Você vai ter que praticar Boas obras Para merecer as coisas Que Deus tem Para aqueles que são Povo dele E aí Paulo está lutando Contra isso Ele está falando Ei, ei Não existe obra Que você possa fazer Para a salvação E não existe obra Que você possa fazer Para receber bênçãos Depois da salvação É contra isso Que ele está lutando aqui Paulo ele trabalha Essa ideia Contra as obras da lei E nós podemos Usufruir da vida De Deus Que Deus tem para nós Então Não por obras Mas em Gálatas Ele falou assim Mas sim pela fé Que atua pelo amor A nossa justiça É pela fé Que atua pelo amor E não pelas nossas obras Não porque nós carregamos Uma marca externa De obras Que mostra Que somos povo de Deus Vocês estão me acompanhando Vocês estão comigo Eu estou correndo Para não ocupar muito tempo E Paulo Ele chega A alguns extremos Até Ele fala assim Ei, se vocês acham Então Se não é Se não é pela fé É pelas suas obras Cristo então Morreu inutilmente O que Jesus fez Na cruz É inútil Já que vocês Preferem crer Nas obras de vocês Se a obra de vocês Conquista Se ser circuncidado É o que conquista Bençãos para vocês Não existe um motivo Para Jesus ter morrido E ele vai ao extremo Ele vai falando coisas assim Ele fala assim Cristo morreu inutilmente As obras das nossas mãos Invalidam a obra de Cristo Percebe? E muitos de nós Acreditamos que Ok, não existe nada Que eu possa fazer Para ser salvo Eu creio em Jesus Cristo E tenho a minha salvação Eu creio em Jesus Cristo E tenho a minha salvação E aí ok Mas quando eu preciso de algo É a minha obra Que vai conquistar esse algo E quando você pensa Que a sua obra É o seu trabalho É o seu serviço Que vai conquistar A bênção que você tanto quer Que vai conquistar Aquele presente Que você tanto quer Você está invalidando A obra de Cristo Cristo não pode agir Na sua vida Quando você acha Que as suas obras São suficientes É isso que Paulo Está tratando aqui Ele está falando sobre isso Por isso que ele chega Ao extremo Ele fala assim Ei, se vocês vão confiar Em obras Cristo morreu inutilmente A gente não precisa Crer na cruz Não precisa crer Na ressurreição Se é pelas obras Ele fala dessa maneira Em Gálatas 6,15 Ele diz assim De nada vale Ser circuncidado Ou não O que importa É ser nova criação De nada vale Os seus atos De nada vale As suas boas obras De nada vale As suas tentativas De ser povo de Deus O que vale É você ser uma nova criação Em Cristo Jesus Segundo a Coríntios 5,17 Diz que aqueles Que estão em Cristo São nova criação As coisas velhas Já passaram E esses que se fizeram Coisas novas Aqueles que estão em Cristo Pela fé Pela fé Nós cremos em Cristo E vivemos pela fé Vivemos pela fé Que atua pelo amor É sobre isso Que Paulo está falando Tanto, tanto, tanto E ele bate nessa tecla Bate nessa tecla Nada vale Vocês ficam discutindo Não são obras Que fazem eu conquistar Alguma coisa São as obras Que me dão direito São as obras Que não sei o que É o jejum Que vai me dar A benção É o não sei o que Não sei o que Eu nem sei citar os exemplos Porque eu procuro Não viver nessa vida Mas Se isso for verdade Cristo é inútil Agora o que verdadeiramente vale É ser uma nova criação Em Cristo Jesus É nisso que nós temos que confiar Nós somos uma nova criação Em Cristo Jesus E aí sim E aí sim nós somos livres Ou seja Não existe Salvação Por obras Preste atenção nisso Não existe salvação Por obras E não existe como Receber coisas de Deus Por obras Não existe como você ser bom o suficiente Para você merecer Receber um presente de Deus Não existe salvação Por obras E não existe Coisas que podemos receber De Deus Por obras Amém? Por isso o título Da minha mensagem É Suas obras Não te definem Suas obras Não te definem Você não é um pecador Porque um dia errou Você é nova criação Suas obras Não te definem E agora Vamos começar a mensagem Nossa Já são 8 e 23 Efésios 2 8 a 10 Efésios 2 Pois vocês são salvos Pela graça Por meio da fé Vocês são salvos Pela Por meio da Do meu jejum Da minha oração Da minha Não Pela fé Pela fé E isso não vem de vocês É dom de Deus Foi um presente de Deus A salvação para você Não por obras Para que ninguém se glorie Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou Antes para nós As praticarmos Aqueles que estão em Cristo Ou seja Aqueles que Crem Que Jesus Cristo Morreu Ressuscitou E está sentado À direita do Pai Esses que creem em Cristo Que tem certeza Que a sua salvação E aqueles presentes As dádivas Que Deus tem para você Vem pela fé Esses Esses Que entendem isso Que Deus presenteou A humanidade Com a salvação Pela graça e justiça Que tem vida em Cristo É uma dádiva Um dom de Deus Para nós Esses então Não estão Na sua posição De filhos Por obras Por causa Das boas obras Que praticaram Esses que creem Na obra de Jesus Cristo Não se tornam Filhos de Deus Por causa Das obras Que praticaram Mas pela fé No filho de Deus Eles são filhos E possuem Um propósito Um alvo Somos uma nova criação Para as boas obras Pela fé É aqui que a gente Confunde bastante A graça Ah Já que não é Minha obra Que vai me dar Uma benção Significa que eu Não faço nada Então Mas você só faz As coisas Porque você quer Merecer algo Você nunca Lavou a louça Para sua mãe Porque você é grato Tudo que você faz Você tem Segundo as intenções Você quer algo Não é por causa Das nossas obras Mas nós somos Nova criação Realizada em Cristo Jesus Para as boas obras Para as boas obras Para as boas obras Por isso Paulo nos ensina Já que nós Fomos feitos Para as boas obras Paulo ele passa A nos ensinar Algumas coisas Ele fala Para fazermos o bem Façam o bem Só que ele também Algo daquilo Você só quer ajudá-la Mas porque você ajudou Você quer ver Ela dando certo E daí Você vai Trabalha um ano Dois Três anos Com aquela pessoa De repente Ela volta A fazer aquilo Que vocês estavam Trabalhando Para não fazer Você caminhando Com uma pessoa Há tempos Se esmerando Se dedicando Se esgotando Por ela E de repente Ela volta Para o mesmo estado Que estava antes Isso esgota você Isso cansa você Isso cansa você Por isso em Gálatas Seis nove A Bíblia diz assim E não nos cansemos De fazer o bem E não nos cansemos De fazer o bem Se ele fala Para não cansarmos É porque Cansa Mas tire o cansaço De lado Não se canse De fazer o bem Pois no tempo próprio Colheremos Se não desanimarmos Portanto Enquanto temos oportunidade Façamos o bem A todos Especialmente Os da família da fé Nós somos Criação Realizada Nós somos Uma nova criação Realizada em Cristo Jesus Para as boas obras Portanto façam O bem Principalmente Os da família da fé É isso que ele está falando Eu aprendi Um tempo atrás Eu aprendi Com essas histórias Na vida Que fazer o bem Cansa Esgota Parece que você Está sendo sugado Você já teve Essa sensação Pô só eu me dou Só eu me dou Só eu me dou Nunca tem nada Do outro lado É sempre Eu que estou lá Eu que forço Eu que quero que aconteça Eu que Você já foi ajudar No grupo de serviço E se sentiu assim Já foi ajudar No estacionamento Se sentiu assim Já virou aposentador De grupo familiar E se sentiu assim Já foi ajudar Sua mãe E se sentiu assim Em qualquer lugar E você achava Que era só você Que estava doando Só você Que estava se esgotando Cansa Faz o bem Cansa Principalmente Porque não tem Reconhecimento Em fazer o bem Se você não faz Por mérito Você não faz Pelo reconhecimento Então não espere Que porque você Está servindo Você vai ouvir Muito bem Muito obrigado Parabéns Não faça Esperando essas coisas Faça o bem Sem se cansar Principalmente Os da família da fé Olha o que Primeira Pedro 419 diz Por isso mesmo Aqueles que sofrem De acordo com a vontade De Deus Devem confiar Sua vida Ao seu fiel Criador Não foi ele Que nos fez Uma nova criação Então confie Sua vida a ele Entregue a sua vida A ele Deixe com ele A sua vida As suas preocupações As suas inquietações As suas ansiedades Deixe para Deus Foi ele Que a gente criou Ele sabe o que vai fazer Através de você Voltando lá Primeira Pedro 419 Devem confiar A sua vida Ao seu fiel Criador E praticar o bem Deixe que da sua vida Deus cuida Você pratique o bem Para com o próximo Você foi realizado Para as boas obras Você foi criado Para as boas obras Confiar no Senhor Devemos confiar no Senhor E assim seremos Renovados Para fazer o bem Lembra o texto De Isaías Até os jovens Se cansam Tropeçam Mas aqueles que confiam No Senhor Renovam suas forças Voam como águias Toda aquela história Ei Somos renovados Em Cristo A vida nos foi dada Para servirmos uns aos outros A vida que recebi Agora compartilho Com os que estão A minha volta E isso pode cansar Você pode se sentir sugado Até mesmo desmotivado Depois de um tempo Mas esses versículos Que lemos Não desanime Confie no Senhor São promessas Para nós São promessas Sobre as nossas vidas Continue confiando No Senhor Pois é Ele Que nos renova É Ele Que te dá Forças Para fazer o bem Foi Ele Que a gente criou Ele vai cuidar De você Mesmo que o serviço Que fizeram Não seja bem feito E você tenha Que refazer Confie no Senhor Mesmo que você Acha que é o único Que está saindo Perdendo Confie no Senhor Mesmo que você Acha que é o único Que está se sacrificando Confie no Senhor Mesmo que você Acha que a pessoa Não merece Confie no Senhor Confie no Senhor E pratique o bem Pratique o bem A fé Que atua Pelo amor Mostre a sua fé Sem obras A fé Que atua Pelo amor Confie no Senhor E assim não se canse De fazer o bem Principalmente Os do família da fé Podemos realizar Boas obras Fazer o bem Pois confiamos No Senhor Nós podemos fazer o bem Porque confiamos No Senhor Não é fazer o bem Realizar as boas obras Que vai nos garantir Uma benção Ou a nossa salvação Não é isso O que garante Podemos realizar As boas obras Fazer o bem Pois confiamos No Senhor Não são elas Que garantem Bençãos Ou salvação Mas fazemos isso Porque nós somos Uma nova criação A graça não faz De você um vagabundo Fazemos isso Porque somos Nova criação E o que me garante A colheita É confiar no Senhor O que me garante A colheita É saber que Ele Está cuidando Da minha vida É assim que devemos Viver A graça Para concluir A graça Anula O por causa Das boas obras Por causa Das boas obras A graça Anula Isso Não é por causa Das boas obras Que você tem salvação Bençãos Vida eterna A graça Anula O por causa Das boas obras Mas ela não Invalida O para As boas obras Ela não Invalida O para As boas obras A graça Ela anula A necessidade De ganhar A salvação E bênçãos Por causa De boas obras Mas não Invalida O fato De termos Um chamado Um propósito Para as boas obras Nós não vivemos Por causa Vivemos Para Se estão Vindo comigo Se estão Entendendo Então não Devemos Ficar parados Sem fazer nada A graça Ela nos Revela Como A obra De Cristo É suficiente A obra De Cristo É completa Você pode Confiar Na obra De Cristo Confie A sua Vida No Senhor E pratique O bem Para Com os Outros Você tem Alguma necessidade Você tem Algum desejo Você tem Algum anseio Coloque Isso No Senhor Confie No Senhor E pratique O bem Para com os Outros Não tem Não tem nada a ver Com o que temos Ou com o que fazemos Tem a ver Tem a ver Com o que somos A mesma vida A mesma vida Que Jesus Tem A mesma Mesmíssima A mesma natureza A mesma essência A mesma vida A vida incriada O zoe A vida eterna A mesma vida Deus Deus colocou dentro De você E você avança Com absoluta certeza E segurança Porque você sabe Quem você é E quando você sabe Quem você é E quando você é É maravilhoso Como é bom